Passei de hoje, Nova Lima, macacos, vamos escalar a montanha, fazer uma caminhada, bora, a mulher tomou fé, coitada lá, já cascou, nossa senhora, sacanagem, bom demais, primeiro ali uma subidinha para vencer, visual top, bora, vamos ali no pé da montanha, voltar, chegamos, andamos 600 metros para vir, agora mais 600 para voltar, tem uns voos de drone aí, você pode ver no card, em cima, e ele, a bateria que estava usando, pifou, e ele pousou ali a 230 metros de onde eu estava, mas aí eu direcionei ele para a área da estrada, fui lá e peguei ele, e pousou, e não caiu não, mais uma aventura aí. De novo aqui, macacos, vamos procurar a cachoeira do Pacelli, cachoeira do Cândido, bora, sabadaço, nós vamos ali na cachoeira, do Pacelli, Pacelli, bora, caminhar no meio da mata aqui, fica chique, fechadinha no meio da mata, aí o barulhinho da água ali embaixo, ó, e alto, hein, bora, chique, ô loucura, massa demais, hein, vamos ver se eu passo aqui agora, chegamos aqui numa água, ó, não sei se é a cachoeira do Pacelli, ou do, do outro aí que eu não lembro o nome, olha aí, bacana, ela, ela está ali atrás ali, vamos ver se eu consigo chegar lá, a cachoeira é ali, ó, uma quedinha d'água ali, ó, nós passamos por lá, onde tem uns pés num túnel ali, e aqui, ó, com um pouquinho mais de esforço ali, nada difícil, cachoeira do Cândido, depois nós vamos ver um drone aí, se tem jeito, bacana, hein, ô, maravilha, ó, chique no último, já voltando a cachoeira do Cândido aqui, ó, fácil de chegar, ó o barulhinho da água, a Mirella ficou lá pra trás, agora na frente, né, que eu já estou voltando, vamos lá, top de passagem de novo, agora a gente vai embora, voltando, Ah, mas você, você vai, com o pesão exatamente na, ah, essa aqui que é do, do Pacelli, pequenininha aí, ó, vambora, tem mais gente vindo alinhada aí, ó, cachoeira aqui do, Pacelli, e do, a outra, esqueci o nome, eu ponho embaixo aí, 600 metros de caminhada, 20 minutos mais ou menos, apreciando aí, ó, a vista, a mata, e com as dificuldades, mas vale a pena, eu estou aqui, e a Mirella ali, ou já conseguiu, aí de volta, maravilha, vambora, de passeio, bacana, aquela entradinha ali com a placa, aí o carro, logo na frente ali tem um barzinho, tem a travessia do Rio, acho que é bar do Suíço, se não me engano, o pessoal para lá, vem caminhando, e vai lá pra cachoeira, 600 metros, igual falei, e 20 minutos de caminhada, vambora então, vambora então, e aí ahaito, tem um barzinho, e aí vem